E as crianças, pois elas são as joias do mundo. Então, Maculele, abatido, entristecido, com fome, foi encontrado pelo pajé e o cacique de uma tribo de Aimorés. O cacique vendo aquela criança ficou muito preocupado e de alguma forma estabeleceu uma comunicação tentando levar ele para a aldeia. Mas Maculele não aceitou, não queria o contato com ninguém e pediu para ele ir embora. O cacique foi embora, mas ele não se deu por satisfeito e voltou mais tarde junto com o pajé trazendo alimentos e convencendo ele junto com algumas folhas de algumas plantas especiais de que ele curaria suas feridas e que o levaria para a oca do pajé onde ninguém iria vê-lo. Durante a noite, Maculele aceitou e foi para o oca do pajé, lá na tribo dos Aimorés. E assim, o pajé cuidou de Maculele por muitos e muitos anos. Um dia, na aldeia, tudo estava indo como de normal. As crianças brincavam com suas mães felizes e potentes. Neste dia, neste dia, os guerreiros tinham ido caçar, pois precisavam se manter. Então, os índios da tribo rival, aproveitando a ausência dos guerreiros da aldeia, resolveu atacar, saquear e molestar as crianças e as mulheres. Foi um telor só! Uma gritaria! As pessoas não sabiam como se dividiam! Se subdividiam em poucas diferenciadas!